Boa tarde, boa tarde. Agradeço a vocês que acessem o meu canal e assistem meus vídeos. Tô saindo aqui da Sociedade Ípica. Vim trazer a nota fiscal. Agora eu vou lá no Antônio Pazim. Já deixo a nota, o tempo tá nublado lá na serra. Nublou tudo. Pra mim tá até chovendo. Vou lá pro Antônio Pazim. Já deixo a nota fiscal. Já volto pra loja. Aí beleza. Desde ontem eu tô entregando nota fiscal. Hoje que eu tô terminando. Mas tá bom. Então, fui levar nota fiscal em Cachoeira Paulista, Cruzeiro, Piquete e Lorena. Ontem à tarde. Aí hoje eu entreguei mais quatro de manhã e agora três. Queria fazer tudo num dia só, mas não tem jeito. Hã? Ó o vale meu, ó. Meu não. Vale nosso, né? A Mata Atlântica, ó. A Serra do Mar e a Serra da Mantiqueira aqui, ó. E aqui o nosso vale é encantado, né? Irmão, você tá indo de mobilete, irmão? Vou cortar caminho pra mim sair lá no Antônio Pazim. Vou ganhar mais tempo. Preço da gasolina comum. Shell. Comum. R$ 3,89,9. R$ 3,90. Tá caro ainda, né? Pode ser até o nome japonês, mas tá caro. Coração. Você tava passeando aí, né? E nós não passeamos, não. Lombada, lombada. Lombada, lombada. E aí? Lombada, lombada. Olha aqui a BMW Olha que nave Deve andar muito Já vou aqui por baixo Já pega a vineda e já sai lá na frente Pra que lombada dessa altura Isso aí rebenta a suspensão da moto Lombadinha curtinha, assim é mais fácil Açaí aqui, ó Sorveteria Ferraz Vem de um açaí, mano Top, hein Tiozão Dá licença pro cara da moto Aí, agora sim Aí, show Agora vou lá no Antônio Pazim Já entrego a nota fiscal De lá, volto pra loja Olha o grau Grau de bike Aqui, ó Olha aqui, ó Olha aqui Vamos ver na capivara, ó Como é que tá manso o bicho, ó Nossa, olha o pelo dela, mano Olha Parece que tá com sarna Olha aqui Olha, essa aí tá mansinha Mansinha, tá? Nossa Viu a capivara pastando Açaí, né, nego Essa aí tá perigosa Ela, ela tá perigosa ali Já tá mansa Se ela fosse selvagem mesmo Ela tinha visto a chegar com a moto Já tinha fincado pro meio do mato E mergulhado dentro da água Linda capivara, né? Ela parece que tá com sarna no corpo Tem quase nada de pelo nela Eu, hein? Tá gorda Nossa, pelo feio Tem época que o pelo dela tá bonito Parece que tá com sarna Eu, hein? Não sei se ela é que nem os cachorros Que na época do verão pro outono Eles mudam de pelo E do inverno pro ver... Pra primavera também muda de pelo Eu, hein? Na época de inverno O cachorro tem o pelo mais grosso Na época de verão Aí o cachorro troca o de pelo Ou a pelagem, né? Fica o pelo mais fino Nossa senhora Tem que asfaltar isso daqui Olha como é que pula a moto, mano Olha o baú da motinha aqui Nossa senhora Só por Deus Não é o baú da felicidade Mas treme pra arrebentar, mano Olha Já vou ter que arrumar ele de novo A e-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c- Falou para vocês, fiquem com Deus Até o próximo vídeo Estamos juntos, misturados Mas nunca complicado Falou Uma ótima tarde a todos É nós Fui